Os alunos da primeira série do Ensino Médio da Escola de Educação Básica Santa Teresinha criaram o projeto Esperança de um Sorriso. O objetivo do projeto é ajudar pessoas com câncer. Na manhã desta segunda-feira, 20 de outubro, alguns dos alunos fizeram doação de cabelo para a confecção de perucas, que serão entregues para crianças com a doença. O material doado será encaminhado para a Associação de Voluntários do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. A ideia de criação do projeto surgiu após a leitura de um livro feita por cinco alunos da série, como explica a professora de língua portuguesa Marlise Soares. O projeto surgiu com a leitura do livro A Criança de Estrelas, feita por um grupo de alunos da escola. Esses alunos procuraram para auxiliá-los. Eles explicaram, então, a proposta deles que era auxiliar crianças com a doença. E nós resolvemos ampliar esse projeto como leitura, principalmente o ato da leitura. O projeto conta hoje com 50 alunos, que realizam diversas atividades. Entre elas estão visitas à Rede Feminina de Combate ao Câncer, também há atividades musicais e ações que incentivam a leitura, como contação de histórias e arrecadação e doação de livros. A Criança de Estrelas